Entendamos lá, Fer. Como é bonito, né? Olha, essa loja aqui da Lava Pés é enorme, imensa. Tem estacionamento, tem um monte de gente bonita pra te atender e tem sofá que não acaba mais. Essa parte aqui é a parte de ponta de estoque. Então são peças de mostruária, peças que ficaram expostas, tem defeitos mínimos. Mas, ó, sinceramente, eu não consigo achar, Yara. Pode até ser que tenha, mas são imperceptíveis. E o preço, gente, tem até de 50% de desconto. Então, por exemplo, sofá cama, que é uma coisa que a gente precisa, é super prático hoje em dia. Olha, esse aqui é o Fox. Três parcelas de R$155,00, que é um preço irrisório. Olha, pum, pronto, abriu. Olha que delícia, ainda tá em regulagem. Esse aqui é o... Esse é o Prince, ok. É fácil de abrir, Yara? Todos são fáceis, olha. O Prince sai três parcelas de R$212,00. Olha, ainda tem reclinável. Ah, isso aqui numa sala de televisão, não é uma delícia? É, não sei nem ser vídeo de cama, às vezes, mas esticou a perna, ficou lá, né? Uma mantinha em cima, uma pipoquinha, imbatíveis. E esse aqui é o Hitz. Isto, também um sofá reclinável. Três parcelas de R$176,00. Olha, toda essa parte são móveis importados, que também estão na ponta de estoque, com preços arrebatadores. Chega aqui, leva, porque, olha, não vai se arrepender. Tem coisas belíssimas, com preços muito bons. O Olava Pés, número 6, no Cambuci, 278-6722. Segunda à sexta, até às 20h. Sábado, das 9h às 18h. Domingo, das 10h às 18h. E por esses precinhos, até sexta. Olha, entendamos lá. Tem design, tem categoria, tem classe. E tem preço bom. Muito bom. O que a gente quer, vem.